Juro que eu já busquei Mas na real nunca deixei Que alguém fizesse eu te esquecer Eu não vou mais Ficar buscando outro alguém Porque eu só encontro em você E quem já nos viu Insiste em dizer que não Não vou conseguir te esquecer Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Juro que eu já busquei Em outros braços te esquecer Mas na real nunca deixei Que alguém fizesse eu te esquecer Eu não vou mais Ficar buscando outro alguém Porque eu só encontro em você E quem já, quem já Insiste em dizer que não Não vou conseguir te esquecer Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Só você que não quer enxergar Que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você Deixa eu te beijar pra te mostrar O tempo me guardou só pra você